Irmãos e irmãs e Cristo Jesus, fiquem tranquilos, apesar das notícias de conflitos e boatos, de guerras que andam circulando por aí, é importante não se deixar levar pelo alarme. Essas coisas são previstas, mas o desfecho ainda está por vir. Quero compartilhar com você uma visão da Bíblia sobre os acontecimentos geopolíticos que tem deixado muita gente apreensiva ultimamente. Antes de prosseguirmos, quero deixar claro que o objetivo deste vídeo é lembrá-los de algo importante. A Bíblia nos advertiu que nos últimos dias enfrentaríamos tempos difíceis. E quando dizemos difíceis, queremos dizer realmente desafiadores. Significa que enfrentaremos ameaças reais. Então, não se surpreendam quando o mundo parecer estar à beira do caos. É importante lembrar que mesmo em meio ao caos, não devemos viver com medo. Jesus Cristo nos conforta com suas palavras. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Mas, enquanto ouvimos falar de cenários apocalípticos e de preparação para emergências, surge a pergunta, o que devemos fazer como cristãos diante disso? Vemos pessoas se preparando para o pior, instalando geradores de energia, sistemas de filtragem de água e armazenando alimentos e armas. Até mesmo os mais ricos constroem abrigos subterrâneos enormes. Essas notícias podem gerar curiosidade e até mesmo despertar o medo do desconhecido. No entanto, como pessoas de fé, é essencial nos questionarmos sobre como lidar com essas informações. Afinal, a Bíblia nos orienta sobre como enfrentar momentos difíceis e incertos. No caminho da vida, há alertas que não podemos ignorar. Jesus, em suas palavras, nos preveniu sobre tempos turbulentos, onde conflitos e boatos de guerras se espalhariam como fogo em palha seca. Nas páginas sagradas, em Lucas 21, versículos 25 a 27, lemos, E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. E na terra, angústia das nações em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Homens desfalecendo de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do homem numa nuvem com poder e grande glória. Essas palavras, profundamente enraizadas na Bíblia, ecoam como um aviso solene para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Não é sobre causar medo, mas sobre estar preparado. A profecia bíblica, como um quebra-cabeça intricado, nos revela peças que clamam por nossa atenção. Cada palavra, cada visão, é uma peça desse quebra-cabeça divino. E cabe a nós, com olhos abertos e corações atentos, discernir seu significado e aplicação em nossas vidas. O mundo está cheio de enganos. Falsos ensinamentos e profetas falsos estão por toda parte, tentando nos levar para caminhos obscuros. Mas não para por aí. Há também ensinamentos demoníacos, um evangelho que seduz os ouvidos desprevenidos. E não podemos esquecer das guerras e dos rumores de guerra. Um turbilhão de medo que nos envolve. A apostasia, o grande afastamento, é real. O amor de muitos está esfriando, como um vento gelado que corta até os ossos. E então vêm os terremotos, as pestilências e os sinais nos céus, todos nos alertando para o que está por vir. Estas são as peças do quebra-cabeça que se encaixam para formar uma imagem sombria. Mas a palavra de Deus nos mostra o caminho, revelando o que está por vir. O momento da segunda vinda de Cristo está próximo. A palavra de Deus nos revela como as pessoas vão se comportar nos últimos dias. E é algo que nos faz refletir profundamente. Paulo nos alertou sobre a aversão à verdadeira doutrina, sobre como as pessoas vão se tornar ávidas por ouvir coisas que satisfazem seus desejos mais obscuros, seduzindo-as com ensinamentos malignos. Falsos profetas e falsas doutrinas se espalharão como fogo selvagem, alimentando-se da ignorância e da ganância humana. O amor próprio e o amor ao dinheiro se tornarão as maiores prioridades, enquanto a arrogância e o orgulho obscurecem a visão das pessoas, levando-as a zombar de Deus e de tudo o que é santo. Elas até podem parecer piedosas por fora, mas dentro estão vazias, rejeitando o poder que poderia transformar suas vidas para o bem. Este é um retrato assustador do que está por vir, mas é a verdade que a palavra de Deus nos revela. Então, você já parou para pensar se estamos nos aproximando do fim dos tempos? Imagine essa cena. Jesus, o mestre dos mestres, sentado no Monte das Oliveiras, cercado por seus doze apóstolos ansiosos, em um momento de intimidade. Eles o questionam sobre o futuro e o fim do mundo. Mateus 24, versículos 4 a 8, nos revela suas palavras impactantes. E Jesus, respondendo, disse-lhes, Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Essas palavras, simples e profundas, nos fazem refletir sobre os mistérios que cercam nosso tempo. Você já parou para pensar sobre o quanto as notícias afetam o nosso dia a dia? Parece que todos nós estamos participando de uma dança, cada um seguindo seu próprio ritmo e movimentos. E você, como está dançando nesse baile da vida? Está ligado nas notícias, na economia, na política? Imagine só, enquanto você está ocupado com a sua rotina, o mundo está passando por mudanças sutis, quase imperceptíveis. Mudanças que, se não prestarmos atenção, podem nos surpreender. E como anda a sua percepção do mundo à sua volta? Será que está notando as pequenas transformações na sociedade? Coisas que antes eram vistas como erradas, agora estão sendo aceitas, quase como se fossem normais. Isso não te deixa curioso? Eu fico pensando, será que estamos realmente prestando atenção a tudo isso? E não podemos esquecer das pessoas ao nosso redor. Será que você percebe um aumento na gentileza, na paz, na tolerância? Ou será que o oposto está acontecendo? Às vezes, parece que estamos rodeados por vozes que se dizem porta-vozes de Deus. Mas será que realmente são? Muitos estão seguindo cegamente essas pessoas, sem questionar, sem analisar. Mas será que isso é seguro? Lembre-se, irmão e irmã, Deus não é como um amigo comum, disponível a todo momento para ouvir nossos desabafos. Ele é especial, é único. Então, cuidado com quem você escolhe ouvir. Nem tudo que reluz é ouro. E nem toda voz que clama ser de Deus realmente o é. Você já parou para pensar em como o entretenimento atual está permeado por influências sombrias. É como se estivéssemos sendo envolvidos por uma névoa de escuridão, sem percebermos. Filmes que antes eram raros, agora estão repletos de referências ao ocultismo, à maldade, como se fosse algo normal. E as músicas, então? Parece que as letras estão cada vez mais carregadas de temas como fornicação, adultério, coisas que antes eram consideradas tabu. E não para por aí. Até mesmo os programas de entrevistas e os programas infantis estão sendo afetados por essa tendência. É como se estivessem tentando nos fazer acreditar que essa nova forma de viver, essa nova moralidade, é o certo. Mas será mesmo? O que você acha disso? Faça o seu comentário sobre isso abaixo deste vídeo. É hora de abrir os olhos para o que está acontecendo ao nosso redor. Será que estamos deixando que o diabo entre em nossas vidas de forma tão sutil? Será que estamos permitindo que essas influências obscuras nos guiem? É algo para se pensar, não é mesmo? Você já parou para pensar que uma das coisas mais desafiadoras na hora de ensinar crianças e adolescentes é fazê-los prestar atenção? É como se fosse uma batalha constante para capturar suas mentes e mantê-las engajadas. E não é para menos. Nosso mundo moderno está repleto de distrações, desde a tela da TV até os celulares piscando com notificações. É complicado segurar a atenção dos alunos por alguns minutos, imagina, durante uma aula inteira. E não é para menos.